para vocês entenderem também que a muda de enxerto, pessoal, vocês estão vendo a escalinha aqui, isso aqui é um enxerto, isso aqui é uma planta plantada de semente, essa parte inferior aqui, então a raiz dela está super bem desenvolvida e aqui em cima tem um galho de uma planta que já está florescendo, por isso que ela também produz muito mais rápido aí. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um vaso com vários furos no fundo dele, é muito importante a drenagem do vaso aí para você manter sua plantinha saudável. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um filtro aqui para não sujar onde você for deixar o seu vasinho aí, aqui eu estou usando papel toalha, mas você pode usar um pano velho ou outro material. Eu vou cortar aqui e vou colocar no fundo aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer a parte de drenagem. O abacate, ele precisa de uma drenagem muito bem feita, pois existem diversas pragas aí relacionadas a fundo que podem acomodar sua planta, então para evitar esse tipo de problema, a gente vai fazer a drenagem muito bem feita. Aqui eu vou usar essa argila expandida que eu tenho de sobra aqui em casa, mas você pode usar isopor, pode usar brita, pode usar caco de telha, pode usar cascalho, não tem problema não. Agora, no fundo, eu vou colocar uma camada de areia também em cima aqui da argila expandida. Agora aqui, pessoal, eu tenho uma terra que eu já mostrei para vocês a preparação aí diversas vezes. Eu coloquei aqui 30% de areia para 70% de terra. A terra tem que ser muito bem drenada. Não pode ficar retido água no plantio do abacate de forma nenhuma. Eu vou usar aqui para enriquecer a mistura. Esse adubo maravilhoso aqui que eu já ensinei para vocês, orgânico. Vocês podem usar o adubo de preferência de vocês aí também. E agora eu vou colocar no fundo do vaso a terra aí. Agora que eu já coloquei a terra, agora eu vou pegar o torrão e vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, é o torrão do abacate, da muda que eu comprei aí. Olha aqui para vocês verem, como tem bastantes raízes aqui na lateral, eu vou até fazer uma poda nessas raízes da lateral, pois essa terra aqui é muito pobre e eu estou querendo incentivar, pois essa terra é muito pobre, e eu estou querendo incentivar e absorver essa terra de qualidade, como eu mostrei para vocês aí. Então eu vou podar aqui uma parte aqui das raízes. Como vocês podem ver, eu podei as laterais aqui, agora eu vou cortar um pouquinho do fundo. Olha só para vocês verem como é que a terra que veio no torrão é uma terra bem pobre. É importante reforçar, pessoal, que só pode fazer isso aqui se a muda não estiver florescendo. Agora eu vou colocar a muda no vasinho. E agora eu vou completar a lateral aqui com essa terra rica que eu preparei, misturada com o adubo que eu mostrei para vocês aí. Vou salpicar agora nessa etapa aqui mais um pouquinho de adubo. Esse adubo aqui é muito simples, viu pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo aí, para quem quiser aprender, poder utilizar também. Agora é muito importante você forçar a terra do torrão na terra que você colocou no vaso para completar, para ela poder abraçar a terra do torrão. Pode usar o peso do corpo mesmo. Agora por uma questão decorativa mesmo, vou jogar um pouco de argila estandida aqui, que vai deixar o meu vaso aí mais bonitinho. Vou espalhar aqui bem aqui. Vocês poderiam usar aqui caco de telha, poderiam usar folhagens, pode usar outro tipo de material também. Eu sei que o importante é que ele mantém a umidade do solo, como vocês podem ver aqui eu estou numa laje, então aqui esquenta bastante. E agora eu vou ter que fazer o processo de rega de uma forma que molhe todo o torrão, para agregar a terra rica na terra pobre, e ele não sofrer e não ter nenhum prejuízo em relação a isso não. Você vai deixar a água absorver a terra, aí depois você vai regar de novo. Como vocês puderam ver aí, não ficou nenhuma água retida no solo. É isso que a gente precisa. Eu ensinei para vocês anteriormente aqui, vou fazer a técnica do barbante nesse galhinho aqui. Isso aqui também ajuda muito o desenvolvimento da planta na produção também. O que eu vou fazer? Eu vou só dar um nó firme aqui, nesse galhinho aqui, e vou deixar esse nó aqui. Isso aqui vai favorecer bastante, pessoal, a floração para esse galho aqui. Não necessariamente vai florir só ele, mas isso aqui é uma técnica muito interessante, muito bacana aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês também. Bom, agora que ele está aqui plantadinho no vaso, você vai ter que regar ele uma vez por dia, dependendo da região onde você estiver muito seco, você pode regar aí no máximo duas vezes por dia. E você vai adubar ele de 15 em 15 dias. Com certeza ele vai produzir com menos de um ano, pessoal. Isso é garantido. Se você usar o adubo que eu mostrei para vocês ainda, é mais garantido ainda. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venha fazer parte dessa família aí. Inscreva-se no canal, acione o sininho aí para você não perder nenhuma novidade. Pessoal, o meu sonho é que cada pessoa tenha essa frutífera de paixão, de amor aí na sua casa. E eu vou fazer de tudo para que você alcance esse objetivo. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.